Olá pessoal, hoje é dia 12, que dia que é hoje? Hoje é quinta-feira, olha quem tá aqui, tá tomando uma aguinha e tá assistindo o desenho, já comeu o bolinho dele, eu tô aqui tomando um cafezinho, ó ele tá tomando água porque ele comeu o bolo, então ele tá tomando água e hoje eu não vou fazer nada demais, como sempre, mas eu vou filmar pra vocês o meu dia de hoje, certo? E meu dia de hoje também! É, eu vou, tô aqui na frente do computador, eu vou abrir agora as páginas pra mim dar uma olhadinha e é isso, depois eu gravo lá na cozinha, arrumando a cozinha pra vocês, fazendo almoço e é isso pessoal, ontem eu fui pra academia, primeira vez Miria, qual foi a sua sensação de ir pra academia, primeira vez? muita vergonha, gente, tava com muita vergonha, mas foi legal, gostei, foi bem legal fiz alguma série lá, ele me passou um papel, aí eu tenho que fazer várias séries e foi legal, vou continuar, o Hélio tá de férias, do serviço, né, de um daí eu vou todo dia pra academia com ele, pra mim ver se eu consigo me adaptar aí depois que ele entra, que ele sair, né, que ele parar, acabar as férias dele daí eu vou ver se eu ver todos os dias ou três vezes por semana, né não sei ainda como que vai ser e lá tem o espaço Kids, que o Daniel fica lá até filmei um pouquinho pra vocês, nós indo, a gente indo pra academia porque lá tem o espaço Kids, e o Daniel adora ficar lá e alguém ainda ganhou o espaço Kids é, você adorou ficar lá no espaço Kids, né lá tem um monte de coisa legal tem um monte de coisa legal, ele adora e ainda, pra quem esqueceu o copo, o, 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 não tem não tem, né, então tá, depois eu volto e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto